Toda canção do meu amor Quero Vem nessa boa caminhão Vem nessa noite a questão Você precisa cuidar De um Brasil Pra mim Pra mim O Brasil Vem na boa e rastrosa Memoria não se estroza Você precisa cuidar Paris é o mundo O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Terra de nosso Senhor O Brasil O Brasil O Brasil Ah, esse coqueiro que dá todo Pois eu não abraço a minha vez Mas a minha espalha é sua Eu sou mais Eu sou mais Eu sou mais Eu sou muito importante Pois eu não abraço a minha vez E o dono eu vim brincar Ah, esse Brasil Que de brinqueiro É o meu canto brasileiro 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 Amém.